Ninguém consegue superar a lei Quem tentou, foi menor É mais do céu que uma, bem mais além A lei do amor é bem maior Ninguém consegue superar a lei Quem tentou, foi menor É mais do céu que uma, bem mais além A lei do amor é bem maior A felicidade mora aí Na lei mais poderosa que eu já vi Pra sempre vai ganhar Mesmo se perder Se deveu te amar, valeu viver Pra que fugir, pra que brincar Resistir, se enganar Vamos curtir, se entregar Sem amor, te chamar Pra que mentir, medo de quem? Se iludir, se esconder Vamos cantar, vamos viver Ninguém consegue superar a lei Quem tentou, foi menor É mais do céu que uma, bem mais além A lei do amor é bem maior A felicidade mora aí Na lei mais poderosa que eu já vi Pra sempre vai ganhar Mesmo se perder Se deveu te amar, valeu viver Pra que fugir, pra que brincar Resistir, se enganar Vamos curtir, se entregar Sem amor, te chamar Pra que mentir, medo de quem? Se iludir, se esconder Vamos cantar, vamos viver Sem amor, tem que ser Pra que fugir, pra que brincar Resistir, se enganar Vamos curtir, se entregar Sem amor, te chamar Pra que mentir, medo de quem? Se iludir, se esconder Vamos cantar, vamos viver Sem amor, deixa ser Pra que mentir, se esconder Legenda Adriana Zanotto